E entrando pela primeira vez no nosso programa Angélica Baby, o lugar onde você encontra todos os acessórios que você precisa pro seu bebê. Encontra berço, encontra os carrinhos, andador, olha, tudo mesmo que você imaginar, pensou em acessórios pra bebê, aqui na Angélica Baby você encontra e eles ainda facilitam pagamento pra você. Esse carrinho aqui tá na promoção. Esse carrinho ele tem três posições. O que mais, Sueli? Alça reversível. E fecha assim, fica bem pequenininho, fácil da mãe carregar também, né? Legal, e esse tá na promoção e você vai pagar uma mais três de 30 reais, olha só, o carrinho para bebê, uma mais três de 30 reais. Agora você encontra outros modelos também, carrinhos aqui, os maiores, com estampas diferentes, encontra o que se transforma em Moisés também. Esse aqui, ó, com teto solar, bem bonito, com uma estampa bem variada pra você. Aqui, olha, você encontra a poltrona para carro, que também é muito procurada e precisa ter, né? Porque segurança pro bebê é fundamental, né? E esse aqui, essa semana na promoção, você vai pagar uma mais três de 27 reais com várias estampas. E você encontra outros modelos também, com encosto mais alto também, com preço legal. Aqui no fundo, o que a gente tem? Cadeirão de papinha pro bebê, encontra chupeta, bico de mamadeira, brinquedinhos pra criança também. Toda a higiene do bebê aqui tem também, com preço legal. E agora, na promoção, tem fralda descartável, que isso não adianta, tem que ter, né? Tem que levar pra maternidade, tem que levar pra viagem, tem que ter fralda descartável. A Natural Baby, essa semana, você vai pagar o pacote 3,90 reais. Olha, gente, o preço tá super legal e eles fazem parte do grupo Line Fraldas, tá? Agora, se você comprar uma caixinha contendo oito pacotes iguais a esse, você vai pagar 3,79 reais o pacote. Então, compensa. Compra a caixa, você já leva oito, sai mais em conta e é uma coisa que nunca você vai deixar de usar. Precisa ter. E a promoção da Angélica Baby até domingo, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h, domingão, das 10h às 14h. Você encontra aqui na Avenida Angélica 147, na Santa Cecília, pertinho do metrô, isso, Sueli? Isso, Marechal Deodoro. E aonde tem mais? São Caetano, Namoca e Ipiranga. Então, você que é do ABC, São Caetano Ideal, o telefone do Telemarketing 2730022 e tem o 8267132 Angélica Baby.